E é importante lavar as mãos antes e depois de uma sessão de Reiki? Aqui é Gabriel Resistenho, sou mestre de Reiki, estudo e pratico Reiki há mais de 11 anos, sou criador do curso de Reiki integrativo, um dos melhores cursos para quem deseja ter mais harmonia, bem-estar, saúde, através das técnicas do Reiki. Inclusive, neste curso, tem uma área exclusiva para você tirar suas dúvidas comigo, para que você tenha o maior suporte e se tornar um excelente praticante de Reiki. Para você saber mais, acesse curso-de-reiki.me ou clique no link da descrição deste vídeo. Bom, este é um assunto muito interessante porque é pouco discutido em um seminário de Reiki, a questão da limpeza energética que a gente deve realizar antes e depois de uma sessão de Reiki. É importante, sim, que você lave sempre as suas mãos para que você tenha mais higiene, para que você se previne também de energias nocivas e também para que você desconecte da pessoa que você está fazendo a aplicação de Reiki. Isso é muito comum acontecer. Para que você faça isso, é só você lavar suas mãos antes e depois da sessão de Reiki. Caso você esteja em um local que não tenha água, basta você esfregar suas mãos por alguns segundos e assoprar três vezes e dar um corte de Karatê à sua frente. Mais ou menos assim. Cortou. Isso faz com que você rompe os laços doentios, de onde você está enviando as aplicações de Reiki ou a conexão energética que acontece quando a gente faz a aplicação de Reiki naquela outra pessoa. Isso é muito importante fazer isso. É melhor você se prevenir fazendo isso do que ter que fazer um tratamento melhor. Essa técnica é muito recomendada. Essa é uma técnica básica, mas é muito recomendada para todos os praticantes de Reiki, principalmente quem faz envio de Reiki à distância para multidões. Aquele envio de Reiki que nós enviamos para o planeta, para presídios, para hospitais, para a humanidade toda, a gente acaba se conectando muitas vezes com energias mais densas e essas energias, se você não estiver bem preparado, se você estiver em uma sintonia mais baixa, pode acontecer de você ser contaminado energeticamente. Mesmo que alguns professores de Reiki mais tradicionais não acreditem que existe essa possibilidade, mas na verdade eles já fazem uma preparação que muitas vezes eles talvez não estão conscientes, que é a questão da técnica tradicional, do Hatsure-ho, o Lei-ju. Todas essas técnicas ajudam também a proteção energética. Bom, meus amados, essa é a dica Reiki de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, comente aqui abaixo, fala qual a sua opinião sobre esse assunto e nos vemos no próximo vídeo. Gratidão. Namastê.